Só tô um pouco assim, envergonhado, assim, né? É, mas é pra cuidar bem da minha filha, hein, meu? Porra, pode deixar. Encosta aqui, mano. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Ó lá, galera. Tá louquinho, mano. Ai, caramba, velho. Eu tenho que conversar com esse cara, velho. Eu tenho que conversar com esse cara, mano. Ô, cê me coloca em cada uma, né, velho? Por quê? Por quê? Cê me coloca em cada uma. Cê não sabe por quê? Nós vem pra viagem. Galera, nós tá sentindo a Londrina, né? É, é mentira ou não é verdade? Londrina. Londrina, exatamente. E quem que cê me trouxe pro rolê? Eu trouxe a Teff. Pois é, cê trouxe a Teff, né, não, Teff? Mas tava na hora de me trazer, né? Pronto, mas aí é papo entre vocês dois aí. Aí, mas cê vai ter que levar a Amanda, porque ela tá ligando com a Amanda e falando que nós tá passando por Curitiba. Pronto, tá vendo? Esse que é o Beota ali. Cê me coloca em cada coisa, velho. Não, pô, eu juro que a Teff me obrigou a trazer ela. Eu combinei mesmo com ela, porque ela é minha amiga. Ah, pronto, tá vendo? Ela ligou pra Amanda, pê. Ô, Luana, a gente tá passando Curitiba, para na beira da BR, que o Juan vai te pegar. Ah, não, tá vendo, galera? O que que eu vou... Ai, caramba, velho. Ah, vocês querem ficar viajando solteirinho aí? Não, não tem nada, eu sou solteiro, velho. Eu sou solteiro. O Douglas não, e você tá levando ele pro maior caminho. Ah, que... Mentira, Teff. Mentira, não tô não, velho. Não tô. O Fico sabe que tá. Não tá. Que mentiroso, cara. Ei, ei, tá vendo? Tá escrito que não vai. Uma mentira, velho. Galera, o que que tá acontecendo, velho? A Teff e a Amanda, Elas são assim, ó, as duas são grudadas, velho. Grudadas. E aí, o que que acontece, mano? Nós tá viajando... Ah, você tá me zoando, velho. Não! Você pisou na bosta, velho. Você é um bosta mesmo, né, mano? É dinheiro, morro. Nossa, velho, você vai cagar tudo o tapete do seu carro. Não, mãe, descalça, mas não tem tênis pra ir pra Londrina, viado. Mano, você sabe... Você vai ter que me ajudar a comprar um tênis. Eu o quê? Eu parei aqui por causa do C. Não, eu parei aqui por causa do C. Eu parei aqui por causa do C. Agora você vai me dar um tênis que eu pedi na merda. Ah, vou... Não, 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 não! Tá vendo, mano? É só cagada, galera. E agora é o seguinte, mano. Eu vou ter que passar em Curitiba pra pegar a Amanda. Meu Deus, senão, o que que vai acontecer? A senhora Teffi vai ficar aqui, ó. Ai, porque nós tá passando em Curitiba, você não tá levando a Amanda. Eu mesmo. Pois é. Dá risada. Dá risada que é bom dar risada mesmo, né? Eu não sei o que eu faço, velho. Ou o B.O., mano. Ou o B.O. que você tá me metendo, velho. Fizendo a merda, velho. É muito mais feio que isso. Ah, que conta segredo. Ah, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A Amanda tá lá, tá subindo pra BR e vai esperar o Celalão. Eu não vou pegar ninguém. Se você não parar, mano, ela falou pra te ver que vai se jogar na frente do teu carro. Vai mesmo. Ela vai se matar. Ah, eu vou me jogar aí na frente daquela BR ali, galera. Meu Deus do céu, olha isso, velho. A BR tá parada, tá ligado? Nós tá rumo a Londrina. Só que pra ir pra Londrina, galera, a gente passa por Curitiba. E por acaso, mano, a Amanda mora em Curitiba, que era a minha antiga cidade, tá ligado? Só que como esse cara aqui tá levando a namorada dele e a minha ex-namorada, parem de vocês brigarem vocês dois. Amanda, nós tá indo aí, tá? Ô, Douglas, cala a boca, velho. Nós tá indo voando, falou que não precisa nem levar dinheiro que ele paga tudo. Claro, claro, claro. Eu sou o quê? Eu sou o quê? É um banco? Tem cara de banco? Ele vai pagar tudo. Cala a boca, velho. Ele só falou pra você trazer... É um hotel de luxo, amigo. O que é um hotel de luxo? Ele falou que é pra você pegar só 80 reais por um tênis aqui. Ai, que caralho, velho. Tá vendo esse cara, mano? Tá ligando, tá zoando. Nossa, vagabundo, velho. Mano, eu odeio isso aqui. Nossa, mano. Eu nem falei com ela, velho. Como é que eu vou chegar na porta da casa dela de golfe e falar assim, Ei, vamos pra Londrina? Porque é o seguinte, mano, é o seguinte. Se você não tivesse levando ela, eu não tinha que estar passando por isso. Cara, ela entrou dentro do meu carro e falou que eu não ia sozinho nem fudendo. Ai, que louco, você me convidou. Tá, che... Parem de brigar. Chega, chega, chega. Sem mais briga. Vamos entrar no carro e vamos. Vai, eu... Eu vou buscar a Amanda, vai. Não é nada. Ai, mano, meu Deus do céu, eu cheguei, velho. Chegamos, na verdade, né? Chegamos que o Douglas tá aqui atrás, aqui, galera. Ai, meu Deus do céu, velho. Mano, o que eu vou falar agora pra Amanda? Sim, que é que a tete tem certo. Ela já sabe, ela já sabe. Você falou pra ela? Não, mãe, ela tá até... Ela tá até pronta, cara. Você tá zoando com a minha cara? Você combinou com ela, então? Ela tá até pronta. Claro, já tá uma semana a mala dela, então. Que? Não, e eu não sabia de nada. Galera, eu morei aqui nesse condomínio, você sabe muito bem. Eu morei aqui durante uns três anos, basicamente, tá ligado, galera? Inclusive, nesse condomínio aqui já aconteceu tanta coisa, galera. Aqui que moram os moleques do condomínio, tá ligado, mãe? Inclusive, eu não sei se tem alguém aqui na frente ou não. Pera aí que tem os moleques aí do condomínio aí que eu preciso ver se eles estão por aí, mano. Chega aí, viado. É, cuidado que os moleques sempre aprontam com nós, tá ligado, mano? Deixa eu ver. Ó, lá no fundo, lá, cheguei, mano. Cheguei. Lá no fundo, lá é a quadra. Mas eu tenho que desespiar, viado. Desespiar é mó incrível. Pois é, mano. Pois é, tá ligado? Por isso que eu vazei daqui também, tá ligado? Ó, lá no fundo, lá, ó. Lá, bem no fundo, tá vendo aquela muretinha? Lá é a quadra. Quem? Os moleque? Você viu alguém? Eu vi lá atrás daquele carro. Lá atrás, lá? Ui, tem gente entrando ali, ó. Ui, é um dos moleques, é um dos moleques, é um dos moleques, é um dos moleques. Baixa. É um dos moleques, velho, é um dos moleques, é um dos moleques. Tô falando sério, é um moleque aqui, ó, lá, galera. Tá entrando lá, tá ligado? É um dos moleques, velho. Ele já vai avisar os outros. Se ele me ver aqui, ele já vai avisar os outros, tá ligado, galera? Nós até que ficou de boa. Inclusive, eu sou do time deles, mas eu nunca sei. Nunca sei se vai dar certo ou não, tá ligado? Mano, tem que ver se eu ainda lembro, se eu ainda lembro tocar aqui. Eu não sei se eu ainda sei o número daqui, tá ligado? Ah, você sabe, você anda vindo, você anda vindo. Uh, caramba, velho. Bom, vamos lá, galera. Eu não vou mostrar aqui só por... Acho que é esse, velho. Eu falo que eu morri. Não, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Ela vai conhecer tua voz. Vocês não falam nada. Não vai, eu vou fazer uma voz estranha. Vocês não falem nada. Não falam nada. Tá chamando, tá chamando. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. É, é os correios? Correio. Correio? É, correio. Essa é a hora. É a rua, amiga, não é o correio. É o correio pra entrega pra Amanda Rosta. Amanda Rosta. Correio. É o Ruang! Cala! É o Ruang! É o Ruang! Ok, ligado. É o Ruang! Cala a boca, velho! Desce! Meu Deus! Uh, velho! Meu Deus! Nossa, velho! Meu, cara! Nossa! Por que vocês querem que ela não é? Você não devia ter trazido essa, mano. Você não devia ter trazido ela, na moral. Essa? Não, essa não. Vai me complicar, Rua, pelo amor de Deus. Eu falei errado. Eu falei... Tá na ligação, viu? Não tá, não tá? Não tá, ela desligou já, velho. Vem, 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 vem. Ih, fica aqui, cara. Fica aqui, fica aí atrásinho. Fica aí atrásinho. Aí. Meu Deus do céu. Aqui acho que ela não me vê, velho. Se eu ficar aqui, ó. Tô bem na escuridão, galera. Bem na escuridão, ela não vai me ver. Fica aí, Tef. Se você falar alguma coisa, eu te mato, velho. Ela vai falar. Ela vai falar. Já sei, já conheço. Ai, 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 ai. Xiu, 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 xiu. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. O Amando Ru, tá ali, ó. Você é um vagabundo, né, velho? Você é um vagabundo, né? Ai, que caralho, velho. Meu Deus do céu. Você é um vagabundo mesmo, né? Eu fui o Douglas, eu fui. Você é um pão no cu, velho. Era o Correio, cara. Ai, que merda, velho. E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Bom? Como é que você tá bom? Opa, quanto tempo, né? Oi, Dona. Tudo bem? Pô, tá cheirosa. Cheirosa, né? Ah, tá cheirosa. Não, tá não, tá não. Tá não. Eu peguei a minha amiga. Pronto, é. Tomou banho, foi, mano? Claro, né? Vocês não tomam banho não. Você deu uma cafunada, cara. Não, não. É que tá exalando o cheiro aqui. Nossa, ele é óbvio. Tu para com isso. Tu para com isso. Tu para com isso, rapaz. Tu para com isso, velho. Tô falando pra ti. Deixa eu te falar que a Teff tá cheirosa. Não, a Teff nem cheirei, velho. Tá doido? Tá nervoso, mano. Que nervoso o quê? Mas e aí? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Pô, quanto tempo e tal? Eu tô nervosinho. Ô, Teffi, dá pra você parar de mentir, por favor? Tudo bom, eu disse que eu ia levar você só em restaurante de casa. Que mentira, velho! Ah, mano. Você é um mentiroso mesmo, né, cara? Que outra? Você falou que ela tava de luxo com a piscina e tudo. Eu quero luxo, nossa. Seguinte, eu preciso de dinheiro pra gasolina. É 600 reais a gasolina. 600 conto. Ah, esse calma aí. E a gente tá indo pra Londrina, tá? Só pra te avisar. Você não sabe pra onde que é. Nós tá indo pra Londrina, porque vai ter um evento lá. Galera, já falei pra vocês. Tá tendo um evento lá. E a gente foi... A gente vai... Eu já contei tudo pra ela. É 600 conto a gasolina. Ô, então. Tchau. Não vai? Uh, que pena, não vai. Ai, não vai. Ai, não vai. Ai, não vai. Ai, não vai. Vai sim que eu vou pagar a parte dela. Ela disse que não vai. Ela disse que não vai. Ela disse que não vai. Não vai. Então fica aí vocês as duas aí. E a gente vai pra Londrina. Não quero fazer companhia. Vai, Douglas. Vai, então. Vai. Ela deixou. Vai já. Já. Vai. Vai dar bió pra você, mano. Vai dar bió pra você. Vai dar bió pra você. Ai, eu vou ficar aqui em Curitiba. Solteirinho. Comigo, hein? Por quê? Ai, meu Deus do céu. Amanda... Não, não. É melhor que vocês virem. Vem. Ó, ó lá. Eu vim de golfe, tá? Nós vai tudo pra Londrina e dane-se. Acabou. Acabou esse. Acabou esse. Mas esse é o papo, tá ligado? Um hotel de luxo. Hotel não. Hotel não. Vai dormir na casa do seu tio, mano. Não. Nós não temos dinheiro pro hotel. Eu vou ver se nós vai caber aqui dentro desse carro aqui, véi. Ai, meu Deus do céu. Essa menina aí de hotel de luxo, cara. Mas você que tá falando do hotel de luxo. Eu não falei pra... É pra agradar ela. Pra ela achar com o seu amigo dela também. Caramba, véi. O que vocês já estão fazendo aqui? Por que vocês vieram atrás de nós? Você quer dormir no carro? Você quer dormir no carro? Você quer dormir no carro do rúo, ó? Não. Vê se você cabe ali atrás, ó. Vê. Ergue o banco aí. Vê se você cabe aí. Não, não é... Não é aí que ergue aqui. Aqui, ó. Ah, já nem sei mais. É. Aqui, ó. Você empurra pra frente. Pronto, aí, ó. Vê se você cabe aí. Acho que você dorme aí. Tá bom, hein? Tá bom? Deu boa aí? Tá, e eu? Não, 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 não. Beleza. Então você... Tá certo, né? Então você pode dormir aí que eu vou dormir em outro lugar. Eu, hein, galera. Já falei. Eu e a Amanda, nós somos muitos amigos mesmo, entendeu? E é isso. E a gente se dá bem. Pronto, entendeu? Mas nós somos ex-namorados. Embora ela vá com nós pra Londrina. E é isso. Ela vai tudo pra Londrina, tá ligado, galera? A Amanda foi chamar o pai dela, véi. A Amanda foi chamar o pai dela, véi. Pelo amor de Deus. Foi chamar o pai dela. Foi chamar o pai dela, véi. O pai dela tá vindo aí, cara. Ai, caramba, véi. Puta, ferrou, véi. Não, você me ajuda, véi. Pelo amor de Deus. Opa, você é meu amigo, véi. Opa, tudo bem? Deixa eu calar tua boca, véi. Opa, Beto, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá, patrão? Tudo certo? Tudo bem? Faz tempo, hein? Porra, meu Deus. Olha do portão aí, gente. E aí, o que vocês vão fazer de novo? Opa, tá gente boa, né? Tá, tudo bem? Opa. Não, eu sei que ele é... Eu sei que o Beto, gente boa, eu sei. É, não, é. Eu sei que você é, cara. Eu só tô um pouco, assim, envergonhado. É, você é pra cuidar bem da minha filha, hein, meu? Não, porra, pode deixar. Ele acabou de pedir 600 andelas de gasolina. O Cetá, tu cala no quê? Ele vai pagar, ele vai pagar. O quê que foi? Não, ele tá falando que eu pedi dinheiro. É mentira, mentira. Não pedi nada, não. É mentir. Ô, Tef, pelo amor de Deus, Tef. Tef, é brincadeira. Beto, é brincadeira. Não, 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 não. Pronto. Tem só o celular. Você me coloca em cada uma, hein, velho? Só tem um quarto. Não, você me coloca em cada uma, velho. E aí, Beto? Quanto tempo? Como é que estão as coisas? Tá tudo certo? Deixa que eu ajudo aqui, né? Ó, tá pesado. Rapaz do céu, essa é a sua mala, Amanda? O que é que eu fiz? Eu vou ficar lá. A gente vai... Meio, dois meses? Dois meses, não. Uma semana só. Não, não. Isso é quatro dias. Quatro dias? Mano, o porta-malas é meu, meu carro não tá andando porque ele tá cheio de mal. Ah, olha aqui, não sei se cabe não, Amanda. Caramba, essa aqui tá pesada, cara. Deixa eu ver aqui. Você não quer ir com nós? Hã? Né, Juan? É melhor você ir com nós, Beto. Não, não dá pra ir trabalhar. Meu Deus do céu, mano. O que você tem aqui no gato? Tem, agora você tomou com nova função. Agora virei marmiteiro. Pô, velho, caramba. Virei marmiteiro agora. Eu não vou aguentar isso aqui não, Amanda. Tá pesado. Tem mais coisas nas suas costas aí? Ah, tem. Só uma mochila. Tá certo, mulher. Essa mochila aqui eu prestei pra ela, viu? Pode deixar, pode deixar. Ela vai cuidar. Tem um chaveirinho ali. Deixa eu ver. Ah, pois, bem característico do Beto, né? Meu clube de coração. Botafogo. Acertei? Aê, tá vendo como eu conheço bem? Meu ex-sogra ainda, galera? Aê, da merda. Eu conheço bem. Você falou que é o diabo, o Botafogo? Eu adoro o Botafogo, cara. Você falou ontem que é o diabo. Você é mentiro. Vê lá, mano. Só não pode ser Flamengo, hein? Não, não, não. Eu nem te imitei, gente. Não, ele é Grêmio. Aê, tá. Ele sabe, ele sabe. Você que ele é Grêmio? Rapaziada, eu vou estar um pouco constrangido. Você é Palmeiras, né? Eu sou São Paulo. Ah, é São Paulo? Tá na cara, né? Tá na cara. O quê? O quê? Você vive perdendo, rapaz. Você vive perdendo, hein? Eu entendi errado. Só Paulo tá empatando. Tá, tá. Galera, eu tô um pouco constrangido. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas eu vou até deixar o canal da Amanda aqui na descrição. Se inscreve lá. Ai, meu Deus. O meu também? Vou deixar também da Tef. Deixa só das meninas. Vou deixar o de tudo, mano. Pronto, o do Beto. Principalmente o do Beto. Tá bom, gente? Um beijo. Um abraço. E fui. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto